Fala galera do YouTube, beleza? Mais um videozinho rápido de promoções aqui para vocês. Antes eu peço que você deixe seu like, inscreva-me no canal e ative o sininho. Hoje a gente vai trazer memória RAM e SSD para vocês, beleza? Mas antes deixa o like aí. Bom, a primeira memória RAM que eu vou trazer para vocês aqui é a memória RAM da Junho, tá pessoal? Aqui tem vários tamanhos, tá? Você pode pegar 16GB, 8GB, 4GB. O mais tradicional que a galera pega de 8GB, de 2400MHz, está saindo a 220GB, tá? Então é uma ótima memória RAM aí, DDR4, tá? E é uma memória que está sendo bem elogiada, não está tendo problema de incompatibilidade. Todo mundo está utilizando de boa, tá? Tá aí, ó. Muitos BRs pegando a memória. E o link vai estar na descrição aí para vocês, ó. Tem muita avaliação BR aqui, tá? Se vocês quiserem ver avaliações BR, tá? É só vir aqui, ó. Avaliações do país. Marca essa caixinha e você vai ver o tanto de, ó. Só aqui a gente tem mais de 5 páginas de BR. Então é uma memória que está sendo bem elogiada, beleza? Então o link vai estar na descrição aí para vocês. O próximo memória RAM é da Geyser também. É uma memória que entrou no mercado aí recentemente, da China. E é uma memória muito boa também. Aqui a gente tem tanto DDR3 quanto DDR4. Você tem que ficar atento a isso aí, beleza, rapaziada? Quem quiser DDR3, né, quem tiver plataforma 155, 150, tá aí. Temos o Paint de 8 GB, né, que está saindo aqui, ó. E também quem usa X79 também pode utilizar, tá, pessoal? Muita gente gosta até de pegar memória de desktop para usar em X79 por conta de que memória de servidor esquenta bastante, né? Então muita gente tem esse negócio, né? E também você consegue subir, né, a frequência da memória em X79, né? Mas isso aí é outro, para outro vídeo. Então DDR3 está saindo a 166, Paint de 8 GB aqui com desconto. E 172, preço normal. Aí tem as DDR4. 2.400 MHz está saindo a só 205, 199 com desconto. 2.666 está saindo a 210. E por aí vai, 3.000 MHz. E por aí vai, pessoal. O link também vai estar na descrição. E aí a gente vem aqui para os SSDs. A gente vai trazer aqui o King Diamond, que é um dos melhores SSDs da China. Está saindo aqui R$ 121,00, o de 120 GB, beleza? E aqui tem outros tamanhos. Você escolhe qual vai te atender melhor. Próximo aqui é um dos melhores SSDs entre custo e performance, que é o X-Ray Disk. É um SSD muito bom, com custo bem bacana. O de 120 GB aqui está saindo aqui a R$ 119,90. Então, é um excelente SSD. E aqui tem tamanhos como R$ 240,00, R$ 512,00, R$ 310,00. É um ótimo custo-benefício. E vai estar na descrição aí para vocês. Aqui a gente tem o modelo preto. Eu vou deixar aí na descrição também. É o mesmo preço. E a gente tem aqui o King Specs também, que é um SSD bem bacana. Também. O de 120 GB aqui está saindo... Espera aí, deixa eu marcar aqui China. Está saindo a R$ 123,00. Então, está no preço bacana. O link vai estar na descrição aí para vocês. E para finalizar, rapaziada, a gente tem aqui o X-Ray Disk M.2 NVMe. Está saindo aqui. Aqui a gente tem 256 GB saindo na R$ 212,00 e 512 GB saindo na R$ 346,00. Um preço muito bacana e muito bom. Então, aproveitem aí quem estiver precisando. Geralmente, eu gosto de pegar SSD com um tamanhozinho ali que caiba o Windows e alguns programas. Eu uso o SSD mais para programas e pego um HD para colocar jogos, que o custo-benefício é melhor. Apesar de que muita gente está com esse negócio de... Ah, mas no HD é mais lento e tal. Aí você pode optar. Por exemplo, sei lá, pegar um de 512 GB já vai caber bastante coisa e está saindo aqui a R$ 346,00. E tem outras opções aqui também. Por exemplo, do King Specs de 1 TB saindo R$ 550,00. Aí vai da sua preferência, beleza, rapaziada? Então, está aí. Dúvida, deixe nos comentários. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. O vídeo bem rápido, dinâmico, prático e efetivo, beleza? Forte abraço e fui!